Gente, vou testar agora, gravar a primeira vez, então espero que vocês gostem, vamos fazer uma sala aqui de 12, para a gente poder começar o nosso vídeo. Lembrando que isso aqui é um teste, vou colocar apenas 5 rounds rapidão, para poder convidar alguém para me jogar, convidando, vou deixar na descrição do canal aqui o título, vocês podem ver aqui, Pronto. Espero que venha alguém aqui agora, vamos fechar um pouco de sala aqui, só para, não demore muito o meu primeiro vídeo, só para gravar, fazer teste. Gente, vou dar um corte rapidinho, assim que vim voltar alguém, ou não, vamos esperar um pouquinho mais, que a gente vai ver o que a gente tem de arma que pode usar. Enquanto ninguém vem, não tem arma, não tem nada de arma, não faço essa aqui, combinando com essa, tá bom, vamos usar isso, modo camp. Vamos lá, 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 vamos Vamos lá. Beleza. Nossa. Três contados, o Nubo vai ajudar. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver se a gente dá uma surra ou se a gente tá numa surra. Vamos ver como vai ficar aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. Beleza. Mas vai morrer que vem. Ai gente, eu tô colocando no canal aí do live. Como sabe que vai ter live. E... Negórias para as bonhas que estão passando. Não, eu tô passando. Nossa. Só tomando. Que coisa é essa? Caralho. Não tô com nada. Esse dia ficou chula de vídeo. Cara, tem um minuto gravando. Só morri. Tá na coletiva. Não vou precisar. Não vou precisar. Caraca. Sobre de duas bombas Vamos lá agora, agora é sério, pode ficar ruim para mim Pode uma vez Eu digo isso aqui, não é realmente Caraca, o cara tem um montinho nas costas Agora vai certo Deixa ele passar aqui não O cara vai vir aqui com tudo Com certeza Vamos esperar aqui Vou detonar ele Vem pro papai Poxa, aí tá difícil Caraca De novo, ninguém merece Olha lá gente, mais uma É, estamos aqui O Jonas, o GTGG, o TBS E o Bartoloco Os caras tão frustrados Vai gente, tô gravando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pô, o G tá fazendo QQ, mas tá difícil fazer QQ aqui Parece QQ aqui pra perder aquele tempo de carregar a arma Ah, tá complicado isso, hein Vou pegar, tá tentando Essa posição é boa pra dar red É, só te dar um cara, acho que já sabe Vai, vai, vai Meu Deus, parece um cavalo Mais barulho que esse impossível Ai, caraca Vou matar um pelo mesmo Deixa eu comprar Vou pegar aqui pra trás costas Capidão Aê Aê Olha o cara aqui, tá boa, hein Não, 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 não... legal É legal, só não matem em medo. Vou ver se aqui puxa, tipo aqui um pouquinho. Caramba, tem muita pra se esperar. Nesse jogo, se não se esperar, você toma. Foge mesmo. Dá um red aí. Porra, cai no... Morri pro nube. Que merece. Que é um monte essa. Ó, quem tá jogando a primeira vez, o cara fica lá e espera desarmar. O cara é bom que pode juntar com... não tem hacker assim. Antigamente tava com muito hack, mas agora depois que atualizaram o X... O X-Trap aqui, ficou bom. Depois da última atualização, ficou bom pra caramba. Finalmente matei uns, encantei. Tá na hora já. Ah, tá aqui. Vamos pular aqui no abajur. Não, não devem matar não. Ah, sem ninguém merda. Esse cara matou dois, velho. E aí o cara de trás. É, o cara quase leva a cima do mundo. Ixi, isso foi fácil. Na testa. Opa. Opa. Foi mal. Peguei a peça de novo. Não deu headshot. A careta tá ali. Ô, pera. Olha aí, velho. Vamos ver o cara. Isso é peça. Oxi. Que porra é essa? O cara cagou em mim de novo. De ganhar essa aqui, eu vou dar um corte. Cara, o mais legal do punch é essa parte do Lux, cara. Geralmente é. Essa parte do Lux aqui é bom para o iniciante. Se não é muito grande, é uma fase assim, muito, muito lugar pra você ir. Vamos pra jogar de dois em dois. Quando fica oito por oito, fica meio complicado, mas... Fica muito cheio. Tá bom? É sempre jogar de seis em seis. Quatro em quatro. Cara, esse pessoal andando shift é tenso. Você não escuta, não dá pra onde ver. Quando é que você puxa a arma e muda pra faca, faz aquele barulhinho. Aí o cara, dá pra escutar. Nossa. O cara tá de QQ e troca rápido. Então, a arma tem um segredo. Você tem em tantos segundos, mas se você conseguir desarmar ela nos sete segundos, ela vai desarmar certinho no zero. É o tempo que você leva sete segundos pra você desarmar ela. Passou o disco. Passou o disco. Você pode esquecer. Não entrava mais, não. Nossa. Ninguém me erra. Cara, me deu horas, cara. Como que pode? Vixe, tomou horas e também o outro, né? Ah, meu Deus do céu. O que merece? Vixe. Aqui, quando se picar um, só é tenso. A gente vai acabar aqui agora porque... A gente vai ficar muito comprida. Não vai ficar tão comprida assim. Oh, Alex. O cara de cueca arreada e calça arreada. Vamos correndo aqui pra você subir lá por cima com o automativo. Olha, eu não morri na morrida pro outro que tava vindo lá. Nossa, sério. Ah, cara. Vou mostrar um bagulho da hora pra vocês agora. Fico olhando. Se a gente não ganhar essa... É, por exemplo, a gente não vai ganhar essa. É, por exemplo, a gente não vai ganhar essa. Como eu falei? O GT está empolgado hoje. Ah, e aqui eu vou mostrar pra vocês. Que da hora, hein? Aqui é bom quando você tá jogando assim, tipo... Os caras tão ruxando no time azul. O que você faz? Aqui no cantinho? Eita, ó. Que difícil. Aí vocês ficam aqui só na multa esperando, tá vendo? Aqui em cima do lustre. Da hora. Eita, ó. Oxi. Olha isso com a piada. Aqui também, ó. Dá pra pular ali também, ó. O destaque. O destaque. Vamos lá. . 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 Deu? Até. Fui. 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 Qu'est-ce que c'est qu'on faisait plus?